A campanha vai chamar quem nunca teve registro da arma ou quem tinha o registro estadual, que perdeu a validade. O procedimento é grátis e não é necessário apresentar nota fiscal. Basta uma declaração escrita pelo próprio dono de que a compra foi feita dentro da lei. Quem perder o prazo, que vai até 31 de dezembro, fica em situação irregular. O crime de posse irregular de armas, de armas de fogo, com pena prevista de 1 a 3 anos de detenção mais multa. Diferente do porte, que é concedido apenas para quem atende a diversos requisitos, a posse é permitida a todos os brasileiros, desde que seja feito o registro da arma. Para fazer o cadastramento, é preciso preencher um formulário disponível também na internet e juntar cópia dos documentos pessoais. Não é necessário levar a arma até a Polícia Federal. A Associação da Indústria de Armas e Munições também vai montar postos em diversas cidades do país. A Polícia Federal tem a sua estrutura mais próxima dos grandes centros e nós vamos trabalhar mais nas cidades do interior. As informações tornam possível o rastreamento das armas. As polícias esperam que os dados ajudem em investigações como a do assassinato do filho da Eleotilde, morto há quase dois meses e ainda não esclarecido. A gente tinha aquele propósito de saber o que era, né? Mas até aqui a gente não está sabendo de nada ainda. Para este jurista e ex-secretário de segurança, apenas o cadastro é insuficiente para o controle das armas ilegais. É um pedaço muito pequeno, porque a maioria das armas ou são armas brasileiras que foram para o exterior e são revendidas, ou são armas descaracterizadas. A Associação da Indústria de Armas e Munições